CAPÍTULO 92 A TESOURARIA DA SEITA Uma vez que essa relação de avô-neto foi reconhecida, os assuntos restantes seriam muito mais manejáveis. O doutor gênio que originalmente queria se aprontar para sair, mais uma vez deu um olhar sério na condição das profundas veias de Xiao Luoxing, e disse com um olhar cauteloso, depois dessa mudança de eventos, para recuperar totalmente agora certamente será um pouco mais problemático. Vê aí chame o servente que reuniu as medicinas anteriormente, eu preciso refinar a medicina novamente. Esse júnior aqui não é nenhum outro que o Helder Chefe do Palácio de Medicina. Eu sou o mais conhecedor e familiarizado com cada tipo de ingrediente medicinal na seita. O sênior pode ir em frente e me instruir. Xiao Baikai o reverenciou e disse. Sua intenção era muito óbvia, ele pensou que se ele fosse um ajudante aqui, ele poderia ser capaz de ver a perícia médica desse doutor gênio com seus próprios olhos e talvez até mesmo aprender uma coisa ou duas enquanto estivesse lá. Milímetro Junty concordou, então é melhor você se lembrar bem. Duas ou três flores madeira de coração sombrio roxo de 40 anos de idade, um pedaço de essência do girassol de sangue, um bloco de jade espiritual escarlate que tenha pelo menos nove de dez em pureza, duas cepos de díncia da neve gelada, três cepos de orquídea das redes ardontes de 12 anos de idade. De uma vez, Junty nomeou 16 tipos de ingredientes médicos em sucessão, e nomeou um de cada tipo. Xiao Baikai olhou pálido por um momento. Quando Junty terminou de falar, ele estava totalmente estupefato no lugar. Ele não sabia se concordava, ou se não concordava. Embora todos esses ingredientes médicos podiam ser considerados preciosos, o acúmulo de vários anos de economia de sua seita filial podia ter todos eles. Mas o problema era que todos esses ingredientes que Junty queria, foram todos prescrevidos com uma idade específica. Vendo Xiao Baikai olhar estupefato enquanto estava no lugar, os olhos de Junty se inclinaram enquanto ele perguntou, o que? Essas não são coisas raras ou estranhas. Para uma seita que excede mil anos, eles devem ser facilmente obtidos. Nós temos eles, é claro que temos. Xiao Baikai o disse prontamente, mas, sobre suas idades. Oh! Eu quase esqueci de te lembrar disso. A expressão de Junty ficou solene e disse seriamente, essas ervas medicinais que eu pedi há um momento atrás, não deve haver nenhum desvio em suas idades. Bem, se elas realmente não puderem serem encontradas, desviar um ano ou dois deve ser um pouco aceitável. Mas os efeitos devem ser várias vezes mais fraco. Uma diferença na idade das ervas medicinais pode não parecer tanta diferença, mas mesmo se fosse uma diferença de um mês, haveria uma diferença substancial em sua acumulação da essência da natureza. Medicinas refinadas de alta qualidade são extremamente rigorosas com a idade do ingrediente medicinal. Para aquelas medicinas extremamente difíceis de se refinar, a exigência da idade de seus ingredientes medicinais são ainda mais estritas até com o mês. Então vá rapidamente. As coisas loucas e sem sentido que Junty inventou assustaram Xiao Baikai com um olhar pálido. Ele disse para ele mesmo secretamente que o pensamento desse excêntrico mão de Deus era muito diferente, suas exigências para a medicina eram atualmente tão chocantes que ele mesmo, seria praticamente apenas um charlatão se fossem comparados. Ele reverenciou humildemente com o rosto cheio de vergonha, as instruções do sênior esse júnior manterá isso em mente. É apenas que, é apenas que mesmo se esse júnior conheça bem pouco sobre os métodos de coleta e refinamento de medicina, e também está tão familiarizado com o que eu ouvi sobre ervas medicinais na seita que eu posso repeti-la em detalhes, essa exigência sobre a idade da medicina. Sem mencionar ele, mesmo Xiao Tianan ao seu lado tinha ficado chocado de espanto. A idade de todas as ervas medicinais tinham que ser precisas, quem diabos poderia diferenciar isso? Mil anos, centenas de anos, e uma década ainda podiam ser diferenciados. Mas entre uma dezena de anos e algumas décadas, não é a mesma coisa. Sem mencionar sobre precisar o ano. Os olhos de Yunche estavam totalmente abertos enquanto ele respondeu tricotando suas sobrancelhas, você não clama ser o elder chefe do palácio de medicina. Como pode, você possivelmente não sabe sobre o conhecimento médico mais básico. Se Albaicayu abaixou sua cabeça e sorriu amargamente, Sênior, nesse continente, sua perícia médica é imensa. Esse Júnior simplesmente não pode se comparar com sua perícia. Se houver uma grande diferença entre a maturidade, esse Júnior pode distingui-la com dificuldade. Mas para ser preciso quanto ao ano, ou mesmo alguns meses, esse Júnior simplesmente é incapaz de realizar isso. Yunche pensou por um tempo e então se levantou, suspiro, tudo bem. Eu deveria pegá-las pessoalmente. Depois de falar, ele pausou, e então acenou sua mão novamente, oh, esqueça sobre isso. O lugar onde as seitas guardam seus ingredientes medicinais certamente são o lugar número um em importância e é possível que somente alguns poucos membros da própria seita são qualificados para entrarem, então é ainda mais impossível para estrangeiros entrarem. Mesmo eu, entendo essa regra habitual. Originalmente, Sialtiana ficou instintivamente contrariado com a proposta desse doutor gênio para visitar a tesouraria da seita. Era por causa que a tesouraria era uma das maiores áreas secretas da seita, mesmo dentro da seita filial, haviam apenas cinco que tinham as qualificações para entrar. Haviam duas chaves ao todo para a tesouraria, uma ficava com Sialbaical e a outra, com Sialtiana. Mas ouvindo Yunche falando dessa maneira, sua oposição ao invés disso, desapareceu sem nenhum traço. Ele pensou em seu coração que essa pessoa era o excêntrico mão de Deus. Que tipo de domínio ele estava? Em seus olhos, os tesouros em sua tesouraria provavelmente não seriam diferentes de lixo. Além do mais, sua razão para ir à tesouraria também era para salvar Sialu Osheng. Além disso, ele era digno para ser chamado de um mestre, para ser respeitoso até mesmo com essa pequena seita sua. Como esperado da atitude de um mestre, isso era realmente admirável. Imediatamente em seguida, ele disse apressadamente, O senhor é muito sério. Embora a tesouraria da seita é um lugar importante, ela é meramente protegida das pessoas perversas. O senhor é um mestre talentoso, como seria possível que você cobiçaria as coisas de nossa pequena seita filial. Além do mais, meu filho Osheng acabou de reconhecer o sênior como seu avô, então agora você também é família para a minha seita. Já que somos todos família, e isso também é pelo meu filho Osheng, que mal há em entrar em minha tesouraria. Sim, sim. Se Albaical também falou imediatamente logo depois, esse júnior é incompetente. Se o sênior não for pessoalmente, eu reconheço que esses ingredientes medicinais não serão completamente reunidos amanhã. Isso faria o sênior esperar em vão e piorar o ferimento do jovem mestre. A tesouraria era um lugar importante que somente aqueles com a posição de um elder podiam entrar, e entrar também exigiria primeiro o consentimento de Sial Tianan. Sial Baical seguiu. Apesar disso, essa ainda era a primeira vez que os dois pediam para uma pessoa de fora entrar na tesouraria, e ainda eles não se sentiram nem um pouco inconfortáveis ou pensaram que isso era inapropriado, depois de tudo, ele era o excêntrico mão de Deus, para entrar em sua tesouraria era ainda te mostrar consideração. E um te fingiu pensar por um tempo e então concordou, tudo bem então. Entretanto, embora eu esteja de alguma maneira grato pela sua confiança em mim, existe um ditado que você deve se lembrar firmemente, fique sempre em alerta com os outros. Eu cheguei na sua seita apenas há um dia, e ainda você está me deixando entrar em sua tesouraria sozinho. Mesmo que isso seja pelos ferimentos de meu neto, isso ainda é muito apressado e precipitado. O que acha disso, Baical, você me seguirá durante todo o processo de coleta da medicina, e também, embora eu tenha vivido por algumas centenas de anos, eu realmente nunca cultivei minha profunda força. Até hoje, eu estou somente no domínio profundo nascente. Portanto, eu também não estou carregando nenhum anel espacial em meu corpo, aceita-se ao pode descobrir isso por apenas provando com a profunda energia. Eu estou dizendo isso para deixá-lo tranquilo, e me deixar com a consciência tranquila. Domínio profundo nascente, sem anéis espaciais. Significa que é impossível para pegar algo mesmo se ele quisesse roubar a tesouraria. Mesmo se uma pessoa pegasse algo, seria impossível para não ser visto com uma profunda força tão insignificante, e era ainda mais impossível para escapar. Depois que essas palavras foram ditas, o interior dos corações de Sialte Anand e Sialba e Caio ficaram comovidos, e suas admirações com a integridade do doutor gênio aumentou até o extremo. Enquanto comovido, Sialte Anand disse, embora essa seja a primeira vez que nos encontramos, a gratidão e admiração desse júnior para o sênior excede a de qualquer pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. Esse júnior prefere duvidar dele mesmo do que duvidar do sênior. Não diga mais nada. Baical, você deve me seguir por todo o caminho e não deve estar a mais de três passos de distância de mim. Embora eu frequentemente fui completamente errático durante toda a minha vida, eu ainda continuo uma pessoa limpa e honesta que não permite um único ponto sujo. O ferimento de meu neto não pode mais esperar, vamos agora mesmo. Sim, sim. Sialba e Caio respondia enquanto ele levava Yunte direto na direção da tesouraria. Depois que Sialba e Caio e o doutor gênio saíram, Sialte Anand sentou-se na cabeceira da cama de Sialu Osheng. Olhando para o estado miserável de Sialu Osheng agora, ele inesperadamente não tinha um mínimo traço de preocupação, mas ao invés disso, tinha um rosto brilhando de felicidade, Osheng. Dessa vez, você terá que agradecer enormemente àquele Yunte. Você sabe que tipo de pessoa esse doutor gênio é. Isso vai até mesmo assustá-lo se eu disser. Ele pode ser considerado como o doutor gênio número desse continente profundo céu. Embora ele não pertença a nenhum clã ou seita, ele já salvou inúmeros mestres e experts, as pessoas que querem ficar em seu lado bom, ao todo, não é mais fraco que nenhuma seita no Império Vento Azul. Ele é agora seu avô, ele naturalmente apoiará você daqui em diante. Nesse momento, mesmo se você estiver na seita principal, eles também tratarão você como um tesouro. Se você puder construir uma boa relação com esse excêntrico mão de Deus, isso seria como ter mais uma. Não? Mais que somente uma vida. Xiao Luoxeng também tinha uma expressão cheia de excitação em seu rosto, e mesmo a dor em seu corpo parecia refrescante enquanto o machucava. Ele cerrou seus punhos firmemente e falou enquanto rangia os dentes, não há necessidade para o pai se preocupar, já que eu pareço com seu neto, eu tenho métodos de agarrar firmemente esse Wang Fu-he. Quanto àquele Yun-Ti-he? He? Eu realmente irei agradecê-lo grandemente. O que o pai disse está certo, eu devo me vingar com minhas próprias mãos. Nesse momento, eu aleijarei suas mãos e seus pés, e despedaçarei todos os seus ossos. Eu destruirei todos os seus meridianos e profundas veias. Eu farei sua vida mais miserável que a morte. Xiao Luoxeng cresceu com a admiração pródiga dos outros e nunca antes, tinha sofrido esse tipo de humilhação e transgressão. Embora ele trouxe sua condição atual a ele mesmo. Isso não podia parar seu ódio de Yun-Ti e de infiltrar-se profundamente até sua essência. Essa foi uma das rezos pela qual Yun-Ti deliberadamente visitou aqui para acabar com ele, depois que ele falhou em matá-lo com o golpe pesado de antes. Deixar uma cobrar viver depois de espancá-la era pecaminoso, e para soltar um tigre de volta na montanha traria azar para a sua própria família. Essa era uma crença que ele tinha gravado firmemente em seu coração depois de passar por inúmeras situações de vida e morte. A tesouraria da seita filial ficava localizada abaixo do salão de medicina. Não apenas ela era cobiçada, ela também tinha sete linhas inteiras de defesa. O portão principal da tesouraria era um portão de pedra com aproximadamente 3 metros de altura. Sial Baikal empurrou um prato redondo estranhamente moldado em uma fresta próxima ao portão de pedra e o virou lentamente. Instantaneamente, a porta de pedra começou a subir acompanhada por um estrondo ensurdecedor. Esse som era suficiente para transmitir claramente para a superfície, o que avisava as pessoas próximas que alguém tinha entrado na tesouraria. Haviam três desses portões de pedras e cada um deles tinham aproximadamente um pé de espessura. O som de cada porta abrindo era ainda mais alto que o anterior. Se alguém que não tivesse sido convidado viesse, apenas abrir o portão seria o suficiente para avisar quase metade da seita. Com as três portas abertas, um túnel largo apareceu na frente deles. Sial Baikal disse enquanto reverenciava, Senhor Wangfu, por favor. Yun-Ti também já não era mais modesto e caminhou para a frente com passos grandes. Ao mesmo tempo, ele ainda não esqueceu de lembrá-lo, você não deve ficar mais de três passos de distância de mim. Humph, eu não gostaria de alguém tagarelasse rumores falsos sobre mim. Sial Baikal concordou com sua boca mas ele fez um sorriso torto em seu coração. Pense sobre isso, quem era esse sênior? Ele sequer se importaria em roubar as coisas desse pequeno lugar. Mesmo se ele quisesse, sem profunda força e anéis espaciais, ele fundamentalmente não poderia levar muita coisa. Enquanto eles caminhavam dentro da tesouraria da seita Sial, fileiras e fileiras de prateleiras feitas de tijolos apareceram em suas visões. Sial Baikal avançou e introduziu, essas prateleiras de madeira preta são todas usadas para guardar ingredientes medicinais. Os ingredientes medicinais que o sênior precisa podem todos serem encontrados aqui. Portanto, os elixiris, tesouros raros, profundos núcleos, junto com diferentes tipos de cristais roxos, metais incomuns, dedos preciosas, armas, armaduras e até mesmo as artes da seita que nossa seita reuniu através de todos esses anos. Pode ser dito que essa é a acumulação de milhares de anos de nossa seita, estão todas guardadas aqui. Enquanto ele falava, o rosto de Sial Baikal brilhava com um forte senso de orgulho. E um tia acariciou sua barba e disse indiferentemente, com o tamanho de sua seita, para ter tal reserva, é bastante bom. É né né né, isso realmente é bastante bom. Esse papai aqui tem as técnicas de refinamento medicinal e o tesouro que é imbatível entre os céus e a terra, e ainda estava preocupado sobre o assunto de materiais medicinais até o ponto de chorar sem legrimas. Tsk tsk, a reserva de uma seita de mil anos de idade, eu certamente não vim aqui em vão.